Para transformar a casa em um verdadeiro lar, é preciso prestar atenção nos mínimos detalhes. É por isso que o Chibata Casa e Presentes convida você a pensar na sua vida e em sua casa. Chegou a hora de colocar mais vida, mais cores e aconchego em cada canto do seu lar. Com o Chibata Casa e Presentes, você tem muito mais recursos para decorar com charme, alegria, elegância e sofisticação. Inclusive nesse inverno, com cobertores lindos. Vem comigo! E aqui no setor de cama, mesa e banho, você encontra cobertores quentinhos e macios para aquecer nesse inverno. E é claro que não para por aí, porque aqui você também encontra velas e aromas, produtos orientais, eletro, forno e fogão, pratos e copos, presentes e decorações, cristais, utensílios para cozinha e tem muito mais. E aqui em complementos de mesa, você encontra maravilhosos kits para fazer um fundi incrível na sua casa. Também tem a opção de tabas para colocar aqueles queijos que você adora. E olha o capricho das meninas que trabalham aqui. Elas vão te atender com certeza muito bem. Tudo isso é aqui no Chibata Casa e Presentes. E o melhor de tudo é que você pode pagar em até seis vezes nos cartões Visa e Master. E também pode fazer listas aqui. Lista de casamento, de xabar, de cozinha, open house. Com certeza aqui é o lugar certo. Então anote o endereço na rua Olegário Paiva, no 565, no centro de Mogi das Cruzes. O telefone é 4726-2251. Sua vida em sua casa fica muito melhor com o Chibata Casa e Presentes. Sua vida em sua casa fica muito melhor com o Chibata Casa e Presentes. Sua vida em sua casa fica muito melhor com o Chibata Casa e Presentes.